Já está na boca do povo, vamos colocar o novo 22-B-A-7-6 É Pedro José Vamos meus amigos, botar na volta o rondo, ele é PSBB Nessas eleições, bote 45-222 Pra ajudar nossas crianças tão especiais Teremos mais saúde pra população, venha logo Joel Acordeiro, é o novo Joel Acordeiro, é do povo 5-5-0-5-5, eu vou Sei que vou votar sem temer Joel Acordeiro, eu sei Lutando por saúde, educação, velocidade Buscando qualidade pro esporte Vote 5-4-1-2-3 Wilita Fernandes Vamos votar em quem trabalha e se preocupa com você Trabalha muito tempo na área social Vote 5-1-5-5-5 Doninho Corredor Já trabalha e está contigo Batalha pelo esporte